Voltamos, com ele eu tenho que segurar ele, porque quando eu procuro, ele está em Brasília, mas tudo bem, eu seguro, hoje nós seguramos, aqui na Alerja. Almada, o que eu mais gosto de ver é que você realmente cai lá em Brasília e vai brigar pelas tuas coisas, né? Como é que é isso, gente? É, na verdade, assim, o Instituto é uma autarquia federal, ele é vinculado ao Ministério da Educação e a própria estrutura do Instituto é muito similar à estrutura da universidade. Então, assim, a gente tem projeto de pesquisa, projeto de extensão, a gente tem essa multidisciplinaridade de cursos, então a gente demanda possibilidades de investimento em várias áreas, né? Então, essa relação com Brasília é quase que necessária para a sobrevivência, ainda mais no momento que a gente teve os orçamentos aí reduzidos. Então, assim, a gente fez projeto com o Ministério da Cultura, a gente fez projeto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente fez projeto com diversos ministérios e instituições, porque acho que a educação profissional, ela tem essa característica de poder dialogar. Então, assim, tem que estar em Brasília, tem que estar alinhando. Agora, existe um Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Ensino, que faz parte dessa rede federal, que são 38 institutos federais no Brasil inteiro, e a gente vai agora assumir a vice-presidência de Relações Institucionais nesse Conselho. Meu Deus, parabéns! E aí, eu acho que vai ser uma luta também, porque, além de um trabalho de defesa da instituição, esse trabalho em rede sempre nos fortalece, né? Está no coletivo e sempre nos fortalece. Mas você tem uma ótima relação, todas as vezes que eu vi que estivemos juntos em algum evento, com os outros reitores, eu já observei isso. Sim, é, na verdade, assim, eu acho que essa questão da rede federal, vivenciar os mesmos problemas, eu digo que só muda os nossos CEPs, mas cada um tem os seus mesmos problemas, as suas mesmas dificuldades. Então, essa integração em rede, ela é muito boa. Então, eu acho que os reitores, até no Estado do Rio de Janeiro, né? A gente criou um fórum, que é o Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é o Friperge. Eu sou vice-coordenador desse fórum, a gente tem o nosso coordenador, que é o professor Roberto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu sou vice-coordenador aí desse fórum, que também tem movimentado algumas ações no âmbito do Estado. É, assim, não tem dúvida que o coletivo, né? Quando a gente se junta, a gente consegue caminhar mais longe, a gente consegue avançar mais. Então, eu acho que essa é a construção, assim, as universidades precisam cada vez mais se fortalecer e isso não acontece só, né? E quando uma ganha também, né? Uma está bem localizada, com projetos, a gente acaba ganhando todas, né? Então... Uma puxa a outra. Com certeza, com certeza. Então, a gente está muito nessa relação. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem dois institutos, né? Que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense, que pega a região norte, noroeste. E a gente está sempre em diálogo aí, construindo projetos integrados. Isso é o melhor. Queria te fazer uma pergunta. Pô, puxar a sardinha para a minha brasa. É isso mesmo, gente. É, né? O ditado, né? Porque eu, para errar a ditada, é uma grandeza. Então, puxando a sardinha para a minha brasa, você sabe que religião, ao contrário do que as pessoas falam, quando você fala de estudo religioso, tem muita gente que só pensa assim, ah, é para rezar. Não, gente, não é. É, no que diz respeito à história, é vasto, né? Toda religião é ligada a uma etnia e, portanto, ela terá que ter uma história, porque ela é oriunda de um país, de uma cultura, de uma raça, de uma gastronomia, de uma forma de hábitos, hábitos de vestir, hábitos de comer bem, várias coisas. Você pensou em ter alguma coisa assim no Instituto que falasse a respeito? É, na verdade, nunca pensamos. Eu acho que a gente precisa construir, assim. Eu acho que quando a gente veio à proposta, né, do evento lá com games e pensar nessa coisa da interreligião, né, alinhada aí com a exporreligião, foi um momento muito interessante para a gente, né? Assim, eu acho que a gente, Instituto, também aprendeu, né, outras possibilidades, né? Eu sou um cara muito, muito, que acredito muito, tenho muita fé, né? E eu acho que essa fé, ela motiva e cada religião, ela tem, além da sua fé, ela também tem a sua cultura, a sua história. Então, assim, eu acho que dá para fazer um... Porque a história em si, gente, é o melhor de todos. Sim, 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 sim. Tem pessoas que, às vezes, se surpreendem com uma coisa que escuta. Por exemplo, já vi pessoas se surpreenderem de saber que no Alcorão tem um capítulo de Maria. Tem pessoas que se surpreendem quando sabem que Jesus e Maria são unânimes entre a religião. Ou quando escuta que nós fizemos alguma coisa junto com a religião judaica, o catolicismo. Aí a gente tem que lembrar, gente, Cristo era judeu, assim como Maria. Maria, mas o judeu encara Cristo como um mensageiro e para os cristãos, para os católicos, ele é filho de Deus, mas é a mesma pessoa. Então, você vê, a igreja católica reverencia um judeu, que é Cristo. E a partir daí você vem com toda a história. A história dos lugares por onde ele passou, por onde ele viveu. E aí, por exemplo, você vai... Aí você entra no Egito, você vai falar da maior biblioteca já tida de Alexandria e por aí você vai. E quando você vê, você aumenta o teu... Você amplia o teu conhecimento. Fora isso, você tem a gastronomia, que você falou ainda há pouco aqui, quando a gente estava fora do ar, sobre gastronomia. Então, a gastronomia é uma parte riquíssima, porque cada uma tem a sua, hábitos de vestimentas e hábitos mesmo. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, que se diz... Que se diz, não, é uma cidade turística, basicamente. Esse é um dos pontos mais altos nossos. Nós recebemos sempre pessoas de várias etnias. Se são de várias etnias, se são de várias religiões. Então, se você tem alguma coisa da cultura relacionada a isso, a pessoa se sente em casa, porque ela sabe que a cultura dela está representada ali de alguma forma. Sim. Não, muito legal. Eu acho que dá para a gente pensar até alguns projetos que possam envolver até disciplinas que falem um pouquinho também isso. Porque a gente tem as disciplinas optativas que podem engrandecer. Isso tudo atrelado à Lei 10.639, que fala do ensino afro-brasileiro e indígena, ela também reforça muito essa questão histórica, principalmente das religiões de matrizes africanas. Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer... Que, no momento, estamos tentando ampliar para que vá para todas as religiões. Com certeza. Então, eu acho que esse é um grande ganho. Porque, no momento que a gente traz para todas as religiões e cria essa identidade histórica, eu acho que a gente consegue falar de tudo, de todo o processo. Sim, se você vier para o centro do Rio, no final de semana, principalmente, aos sábados e domingos, você vai ver vários grupos sendo levados pelos... Me fugiu o nome. Bem, existe uma pessoa responsável que leva esses grupos... Guias turísticos. Os guias turísticos. Há várias igrejas daqui, todas do centro ficam abertas, ao caso do Valongo. E aí eles querem saber a história. Por exemplo, quando a gente contou que a cidade do Samba foi construída em cima de um cemitério indígena, muitas pessoas não sabiam. Como a passarela. Ali passava, e passa até hoje, o que eles chamavam de Rio das Almas. Por quê? Não se enterravam os escravos, jogavam os escravos ali. Então, aquele lugar também é um lugar turístico, é um ponto turístico, para as pessoas saberem a verdadeira história do que está acontecendo ali. Sim. Muito legal. E eu acho que, se a gente atrelar o processo formativo também a esse conhecimento, eu acho que é um grande ganho. Vamos conversar. Estou à disposição. Eu adoro. Ainda mais para ele, que ele tem ideias assim. Porque, Almada, eu vou falar para você, não aguento mais ligar a televisão, viu? O Instituto, lá vem Almada e diz, gente, para onde ele vai agora? Eu digo, esses reconhecimentos é trabalho, é muito trabalho. Eu ia te dizer isso. A gente está em uma luta. Eu queria te dar os parabéns. Eu vejo você assim, de uma hora para outra, você está aqui, você está em Portugal, você muda. Eu já tive uma fase assim da minha vida, então eu sei o que é isso. Você muda, por exemplo, antes de ligar a Almada, gente, eu vou lá no Instagram dele para procurar onde é que ele está. Se ele está no Brasil, se não está, se está em Brasília, se está, para poder saber. Então, eu vejo que você luta muito por isso. Eu acho que tem uma coisa, Luzia, que eu acho que é bem interessante. Eu fui ex-aluno do Instituto. Eu fiz curso técnico em Química, isso há 24 anos atrás. E eu sei o quanto esse Instituto foi importante na minha vida. Eu nasci, cresci na Pavuna, o bairro aqui do subúrbio carioca. E sei o quanto a educação me permitiu abrir algumas portas. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de ser gestor desse Instituto, que me formou. Eu até brinco quando as pessoas falam assim, mas o reitor está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falo, é, vocês que me formaram. Vocês que fizeram essa pessoa que corre atrás, que luta. E é isso que eu tento também dar em torno. Então, assim, eu digo que eu faço gestão também com afeto, porque esse lugar foi o lugar que eu vivi as melhores experiências da minha vida, como um jovem do subúrbio carioca, cheio de demandas e cheio de necessidades e oportunidades. E conseguir trilhar esse caminho aí e chegar onde eu cheguei, fruto desse trabalho que o próprio Instituto me proporcionou. Então, eu acho que isso também é um diferencial, né? Porque a gente não está nessa posição simplesmente por estar. A gente está nessa posição porque a gente acredita nessa instituição. Eu ia falar isso. Eu acho que o próprio Instituto, as pessoas ligadas ao Instituto, devem estar felizes. Sim. Porque você realmente trouxe o Instituto Polofote e, quando você trouxe ele para o Polofote, você conseguiu ampliar o Instituto. E aí, hoje, você já vem até, antes mesmo, falar com você, o Instituto vai estar lá, gente. Eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que o próprio Instituto, o aluno, o professor, as pessoas ligadas na parte interna do Instituto, eu acho que eles, em relação a você, a satisfação deles deve ser muito grande. Porque você trouxe o Instituto Polofote. É, não, é um trabalho intenso. Não começou hoje, a gente começou há bastante tempo. Mas a gente, assim, a gente entende que o Instituto, ele é uma instituição que a população do Estado do Rio de Janeiro precisa entender que ele é da população. Ele não pode ser aquela escola difícil de entrar. Ele não pode ser aquela escola federal, ah, tem que fazer prova e é muito difícil. Não, ele é para a população. A gente, e aí, cada vez mais, essa aproximação dos territórios, ela é importante para dizer, ó, esse espaço é de todos. Esse espaço é para todos. Isso, e você tem conseguido fazer isso, né? Temos. Muito trabalho, muito, como você falou do ditado, é muito sapo que a gente engole, mas a gente está meio forte aí. Não é só sapo não, gente, porque na última semana, quando o presidente esteve, nas últimas três semanas, quando o presidente esteve aqui justamente para formalizar essas partes do Instituto, aí eu fui só para a Arena, né? Fiquei lá no ar. Mas depois lá foi ele para o Alemão, espreme, aperta. Em Belfort Rose, quando eu olhei, estava ele lá, espremido, apertado, mas estava ali. Que eu acho que foi um lugar que recebeu muito bem, né? Sim, sim. Não, é porque, assim, foi o que eu falei, né? No Alemão, desde 2011, aquela comunidade, aquela região sonha com esse instituto. Ele foi anunciado em 2011, ele não foi concluído até hoje. Então, a gente poder retomar isso, eu acho que é uma dívida que a gente tem, né? Como governo federal, com aquela região. E é fato, assim, a educação, ela vai potencializar muito o espaço, o território, né? A gente sabe de todas as dificuldades e problemas que aquele território vive, né? Hoje mesmo, cada dia que a gente acorda tem uma operação, alguma coisa. Então, assim, a ideia é que a gente possa entender que se a gente tivesse implementado há 11 anos atrás, a gente poderia já ter tido alguns resultados. Então, a gente precisa implementar logo agora para ter resultados e tentar poder dialogar mais com isso. Hoje já teríamos um resultado diferente. Com certeza. Então, assim, eu acho que é isso, é o território. Então, assim, aquela comunidade, ela já almejava isso e aí juntamos a fome com a vontade de comer para a gente conseguir exatamente avançar na construção dessa comunidade. Eles estão participando? Estão respondendo? Estão. A gente está fazendo consultas internas para ver os cursos, né? E aí vem várias opções diferentes de curso. Aí a gente tem que olhar tecnicamente o que dá para fazer. O projeto do campus, porque se for um curso mais prático, um curso mais teórico, a gente precisa ter umas dimensões em relação ao projeto. Você me disse que já vai começar com alguns cursos na Imperatriz. Você já pode dizer quais são? Então, a gente sempre diz que a gente, para uma escola chegar, ela não precisa do espaço físico. Então, a gente já vai começar, ainda é esse próximo mês agora de março, né? A gente já vai começar uma ação que é um programa Mulheres Mil, que é um programa focado para mulheres em vulnerabilidade social. E a gente vai fazer parceria com várias instituições e a gente já vai começar no Complexo do Alemão. Então, obviamente, na Imperatriz, a gente tem dialogado muito com esse território. O carnaval precisa também ter um espaço de profissionalização para o carnaval, né? Nem todo mundo nasce carnavalístico. As pessoas também se constroem, se estudam, se formam, né? Então, o que a gente quer fazer é um curso de aderecista de carnaval e um curso de gestão também na área de administrativa para a gente ter esse profissional trabalhando, seja na área administrativa, em qualquer lugar, em qualquer espaço, mas também seja no carnaval. Então, a gente vai trabalhar com essas duas vertentes aí iniciais, mas a gente quer chegar nos territórios, a gente quer fazer o nosso papel, né? Eu acho que, assim, o Instituto Federal quer se complementar todas as instituições que já existem, seja as escolas técnicas estaduais, seja as próprias escolas de ensino médio do Estado, do município. A gente está chegando para somar. O Instituto quer somar dentro desse arranjo aí educacional que existe no Estado do Rio de Janeiro. Bem, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, Romano. Ah, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Luzia, pelo convite de poder estar falando com o seu público, que é um público extremamente qualificado, um público extremamente guerreiro, né? E que te acompanha aí, então é muito importante estar aqui. Eu sou um desses que te acompanha e sei o seu trabalho, o seu reconhecimento e a generosidade que você tem com a gente, né? Então, assim, falou de educação, falou de cultura, falou de religião, Então, você dá as mãos e caminha junto. E eu percebo o quanto você caminha junto com o Instituto. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E divulgar, né? O nosso site é o ifrj.edu.br. Lá você tem a relação de todos os cursos, todas as unidades. São cursos públicos, gratuitos, né? Ninguém paga nada para estudar lá. A gente tem um processo seletivo, né? Se for no ensino superior, é via Enem. Se for no ensino técnico, é via um processo seletivo interno. Tem as datas lá no nosso site, só acompanhar. Mas tem curso para todo mundo. Tem educação de jovens e adultos, tem curso de curta duração, tem curso de extensão, tem pós-graduação. Ou seja, você que está aí, que quer estudar, vem para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Só não vai quem não quer, gente. Bem, encerramos o nosso programa. Mais uma vez, agradecendo ao reitor Rafael Almada e dizendo que eu estou muito feliz com tudo que ele está fazendo. Realmente sou uma incentivadora da cultura, porque sem ela não vamos chegar a lugar nenhum, sem cultura e sem educação. E vamos encerrando aqui o nosso programa Religare, aqui na TV Alerj, canal do povo. Religare. Música 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 Música